Depois da decisão da Selesc de retomar o corte no fornecimento de energia elétrica a quem estiver em atraso com o pagamento das faturas em Santa Catarina, os parlamentares questionaram a decisão e aprovaram o requerimento apresentado pelo deputado Jair Mioto. É claro, não somos a favor também da inadimplência por inadimplência, mas que se observe, por isso o meu pedido é de informação, para que nós possamos olhar com carinho essa situação a casos e casos, mas não podemos inviabilizar empresas ou até pessoas que estão no ofício do seu trabalho, que foram demitidas ou que tiveram seu salário reduzido, agora passarem por uma situação vexatória de terem também as suas contas de luz cortadas. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proíbe o corte de luz durante o período de pandemia. A decisão valeria até dezembro, mas a Selesc ingressou na Justiça pedindo um mandato de segurança para manter a suspensão por inadimplência. Para o deputado Altair Silva, é necessário que a Assembleia Legislativa questione a decisão com uma ação direta de inconstitucionalidade. Se essa casa produziu uma lei que foi sancionada pelo governador, portanto ela teve todos os passos para atender a sua eficácia, e o judiciário derruba ela, olha, veja bem, a única forma que tem de desativar uma lei é através de uma ação, uma DIN, e só tem poderes para propor a DIN, se eu não me engano, é o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do Estado e o Ministério Público. A partir de sábado, a energia elétrica fica mais cara em Santa Catarina. A Selesc vai aumentar em 8,14%. E os deputados estaduais querem entender por que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento superior ao IPCA, principalmente num momento tão crítico que é o da pandemia no mundo inteiro. O deputado Márcio Machado destacou, ainda, o volume arrecadado pela companhia catarinense somente no último trimestre. A Selesc conseguiu um aumento de 8,14%, sendo que o IPCA divulgado nos últimos 12 meses, desde junho, pelo IBGE, foi 2,13% e um lucro no primeiro trimestre da Selesc de 144 milhões de reais. Milhões de reais. E agora querem cortar do trabalhador que, infelizmente, foi despedido.